E nesse vídeo irei te mostrar mais uma vez como sacar o limite do seu cartão de crédito da Nubank utilizando a maquininha de cartão de crédito, tá bom galera? De forma bem simples e rápida, sem muita enrolação. Então antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever aqui no canal e tá ativando as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h temos novidades aqui no canal do Severo CX, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom galera, há alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como sacar o limite do cartão de crédito da Nubank, ok? Só que não ficou tão claro pessoal, porque aquele limite que eu saquei foi o limite que eu adicionei como crédito, ok? E logo após eu saquei e mostrei o passo a passo. E hoje irei te explicar como sacar de verdade o seu limite de crédito aí do cartão Nubank, ok? Utilizando a maquininha de cartão. Nesse exemplo aqui, irei estar utilizando a minha maquininha do Mercado Pago uma máquina que eu comprei exclusivamente para estar transformando o limite dos meus cartões de crédito em dinheiro, tá? Sempre que eu preciso. E se você ainda não tem uma maquininha de cartão pessoal eu vou deixar aqui na descrição o link dessa maquininha do Mercado Pago, ok? Para você depois que acabar o vídeo está indo dando link e comprando com preço bem em conta, tá galera? Quero deixar aqui algumas informações para vocês a respeito do saque do limite do seu cartão utilizando a maquininha, tá? Primeiramente você não pode utilizar o seu próprio cartão de crédito com sua própria maquininha, tá? Com a maquininha aí no seu CPF. Jamais! Porque isso pode estar fazendo com que o seu cartão possa vir a ser bloqueado com o tempo. Então eu recomendo você utilizar a maquininha aí no nome da sua esposa, do seu pai, da sua mãe ou até mesmo do seu irmão, tá bom? E aí você utiliza o seu cartão de crédito para fazer essas transações, ok? E logo a seguir que o dinheiro cair na conta, ele pode estar te transferindo. E você pode eventualmente estar fazendo o saque, ok? E a outra dica, galera, que eu deixo aqui bem clara para vocês é não ultrapassar o limite de R$2.000 de saque mensal no seu cartão. Porque isso pode gerar imposto e você eventualmente tem que estar fazendo o pagamento desse imposto, né? Para quem não sabe, quando você tem uma máquina de cartão de crédito é necessário você declarar o imposto de renda, né? Se você ultrapassar o limite aí de R$2.000. Então o que eu recomendo é você fazer saques, né? Aí em torno de R$500, no máximo R$1.000, tá pessoal? Apenas saque de emergência, né? Se você for comprar alguma coisa e só aceitar no dinheiro, tá? Então vem comigo para o vídeo aqui que eu vou te mostrar agora todo o passo a passo e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Bom pessoal, a maquininha que eu queria fazer a transação é uma D150 no mercado pago, vocês podem ver aí, ó É uma maquininha mini, né? Que para isso é necessário você usar o seu smartphone para estar fazendo a sua transação através do Bluetooth, ok? E eu vou te mostrar o passo a passo de como está conectando agora a sua máquina já para você ficar por dentro E o link da maquininha eu vou deixar na descrição, né? Para você comprar com preço super em conta, tá galera? E vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, tenho certeza Bom pessoal, vou compartilhar com vocês agora a tela do meu smartphone, tá? Para vocês acompanharem aí o passo a passo Após você estiver logado no aplicativo do Mercado Pago você vai ativar a função Bluetooth, tá bom? E em seguida você vai fazer o pareamento com a sua máquina, ok? Tem que aparecer esse códigozinho da máquina Após você encontrar o Bluetooth da sua máquina, né? Que tem o nome Zipax Você vai conectar e parear a sua maquininha no seu smartphone, ok? O próximo passo você vai procurar a opção cobrar com a ponte Em seguida na próxima tela você vai selecionar o valor que você quer estar sacando, tá galera? Nesse exemplo aqui irei colocar R$20, né? Somente para mostrar para vocês como é que é feito o procedimento aí, né? Do saque Em seguida você vai vir em continuar O próximo passo você vai selecionar a opção cartão de crédito E aqui galera, um detalhe bem interessante que você vai fazer o seguinte Esse valor você pode parcelar em até 4 vezes, tá? Lembrando que para todo parcelamento aí na maquininha do cartão Você paga uma taxa de em torno de R$4,99 Porém galera, não é nada demais, né? Se você tiver realmente aí com essa urgência, né? Necessitando de um valor em espécie Isso vai te ajudar muito, tá? E aqui nesse exemplo, vocês podem ver aqui uma vez Não é cobrado nenhuma taxa Já em duas vezes é cobrado R$1,35 de juros Então aí você seleciona quantas vezes você quer fazer esse parcelamento Vou estar tocando aqui apenas em uma vez mesmo E aí pessoal, vocês podem ver aí na tela Insira o cartão na maquininha, ok? E aqui também na máquina, não sei se dá para vocês verem aí Já pede para estar inserindo o cartão na maquininha, tá? Inserido é muito fácil Você vai inserir o seu cartão Porque ela não tem a tecnologia NFC, essa máquina Pois é básica E a próxima tela aí vai pedir para você colocar a sua senha de 4 dígitos Beleza? Em seguida você confirma E aí vai aparecer na sua tela a seguinte mensagem, pessoal Logo após a aprovação Parabéns, o pagamento está aprovado E aqui já pede para estar removendo o cartão, tá galera? Muito simples e fácil, tá pessoal? Agora eu vou estar voltando aqui Bom galera, do valor de R$20,00 foi cobrado uma taxa de R$0,95 Então ficou disponível R$19,05 Agora eu vou estar voltando aqui na minha tela Como vocês podem ver, lá no início eu tinha R$0,30 de saldo disponível na carteira do mercado pago E agora já apareceu aqui, R$19,00 na minha conta, tá bom? E aí pessoal, você pode estar transferindo esse valor, né? Através do Pix, do Ated Ou até mesmo estar fazendo suas compras no mercado livre, tá bom? Bom galera, vê aí como é simples e fácil utilizar o seu cartão de crédito para estar sacando um limite Através de uma maquininha Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo muito like, tá bom galera? Compartilhe também esse vídeo E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos A partir das 19h, temos novidades aqui no canal Subira 6x, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Música